Olá pessoal, tudo bem? Passando para agradecer a cada um de vocês mais uma vez pela ajuda ao nosso canal para que nós conseguíssemos chegar a 100 mil inscritos e como eu sempre falo, não são apenas números são 100 mil amigos que estão reunidos para que o nosso canal cresça cada vez mais sou grato à ajuda, o carinho, a atenção e a dedicação de cada um de vocês por estarem participando do nosso canal compartilhando e ajudando com que ele cresça cada vez mais juntos, nós sempre somos mais fortes sozinhos, nós dificilmente conseguimos chegar a algum lugar então venho nesse simples vídeo agradecer a ajuda de cada um de vocês e que continuem sempre ajudando o nosso canal a crescer cada vez mais peço que assistam os nossos vídeos até o final compartilhem bastante o nosso canal, os nossos vídeos para que outras pessoas que têm preconceito com o nome cemitério possam ver o lado que nós mostramos dessa história um lado de respeito, amor e homenagem para as pessoas falecidas e para os seus entes queridos que aqui ficaram sou grato a cada um de vocês e gratidão é algo muito importante na nossa vida por isso, muito obrigado pelo carinho e ajuda de sempre Olá meu amigo Carlos do canal Carlos me explica isso do YouTube eu venho parabenizar você pelos 100 mil seguidores você pode ter certeza que você vai chegar a mais de um milhão pelo carinho, amor e respeito que você em todos os seus vídeos em suas homenagens, seja para artistas ou não, você faz parabéns, parabéns meu querido amigo, parabéns beijinhos dessa cantora, artista da vida, comediante, Driele Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Rose, tá? Já trabalho já faz três anos na cidade de Rio Claro a gente trabalhando com alinhas de doces, bolos salgados que te festam com os bolos caseirinhos, bolos simples, mousse, bolos de pote a gente faz de tudo para atender o máximo o nosso público tá? Parabéns Carlos pelos seus 100 mil inscritos lá no canal, tá? Bora lá, tamo junto, vamos lá que a gente consegue bem mais ainda, hein? Beleza, um abraço a todos aí, todos os inscritos do canal Carlos, me explica isso queria que a gente já mandasse um abraço para o meu amigo Carlos essa pessoa maravilhosa, ser humano sensacional e parabenizar ele pelos 100 mil inscritos, né? e que Deus venha abençoar sempre esse ser humano incrível que é o Carlos aí estou sempre acompanhando o canal dele, todo vídeo que ele posta já vou lá e assisto prontamente sou um dos primeiros inscritos do canal aí, para quem não sabe tá bom? Continue aí apoiando o Carlos, esse trabalho belíssimo, esse ser humano incrível que ele é e estou aqui Carlos, te aguardando aqui em Vitória, Espírito Santo para você fazer alguns vídeos aqui, está me devendo, hein? um abraço, Deus abençoe a sua vida conte sempre com o amigo aqui, Ricardo, aqui de Vitória, tá bom? um abraço a todos